Vice-Ministro da Agricultura no Pesca, Abílio Xavier de Araújo-Hatéten, Orçamento Geral do Estado, que tem que fazer o governo do Ministério da Agricultura no Pesca, que tem prioridade de irrigação na terra e no território timor-leste. Em seu município de Hiraknebe, que tem que produz uma quantidade boa. Em Abílio Xavier, que tem prioridade de irrigação no Timor-Leste, que também importa bebê que fosse o rússia estrangeiro, Kadatinan. E tem 2.1 milhões de nebem que prepara para o ano fiscal 2021. O Ministério da Agricultura, hoje em dia, apresenta o programa ida para o Parlamento Nacional, certamente tem que prepararmos a nossa capacidade de recursos e execução. Nathar Hiraknebe, Kadatinan, produz uma quantidade boa. O Ministério da Agricultura no Pesca, Serviço Amuto com o Parceiro Internacional JICA, que tem que fazer a irrigação na terra e no território. O plano de Hiraknebe, que tem que fazer a irrigação nathar no município de Seluc. Gasparinha de Sousa, Dilma Suzete, GMN. E aí E aí